Se ao você acessar o WhatsApp e ele está dando o erro de zoom na câmera, esse vídeo vai te ajudar com dicas funcionais, beleza? E aí pessoal, eu sou Gesserkin, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, esse problema está acontecendo com muita gente, não é só com você que acabou de clicar nesse vídeo, mas está acontecendo com muita gente. Bom, eu vi aqui que a última atualização, ou que provavelmente a atualização que esteja dando esse problema, é a versão 2.21.13.28. Essa atualização foi liberada no dia 6 de julho e está acontecendo esse problema aí. Muita gente questionando que ao abrir a câmera diretamente dentro de uma conversa, o zoom ativa automaticamente e não é possível remover completamente quando acontece isso, beleza? Então, vamos sem mais delongas, as dicas aí para tentar resolver esse problema. Bom, a primeira dica é você fazer o seguinte pessoal, é você utilizar a câmera do próprio aparelho, tá? Você vai tirar a foto que você tiver de tirar, utilizando a câmera do próprio celular, tira a foto e pode acessar o WhatsApp e enviar fazendo esse método. Ou você vai na galeria, clica, clica em compartilhar. Você pode clicar em compartilhar aqui e enviar para a pessoa ou para o grupo que você quiser a foto que você deseja, beleza? Essa é a primeira dica. A segunda dica é você fazer o seguinte, tá? Tem muita gente aconselhando a baixar outras versões, ou melhor, outros... Tem muita gente aconselhando a você baixar, por exemplo, um aplicativo modificado do WhatsApp. Porém, eu não aconselho porque pode danificar o seu aparelho, pode torná-lo vulnerável. E também, a empresa do WhatsApp descobrindo, pode banir o WhatsApp, ou melhor, pode banir a sua conta do WhatsApp, tá? Por causa dessa modificação. Tem o GB WhatsApp, que eu não aconselho a baixar. Porém, tem uma outra dica que é a seguinte, é você baixar a versão antiga do aplicativo. Você pode acessar, por exemplo, deixa eu fechar aqui, a galeria de outra página, o WhatsApp também. Você pode clicar no Google, acessar o Google e pesquisar o APK Miro. Aqui, ó. APK Miro, o Miro APK que vai aparecer aí a primeira pesquisa, onde você vai clicar, tá? O primeiro item que aparecer, clique no site, é totalmente seguro, tá? Eu sempre baixo alguns aplicativos fora da Play Store por esse site. E eu aconselho a você fazer isso também, que é totalmente seguro, tá, pessoal? Pode pedir para você habilitar as fontes desconhecidas. Você habilita aí para poder baixar o APK e fazer a instalação. Aí você vem aqui na lupa, pesquise pelo aplicativo do WhatsApp. E aqui está, pessoal, várias versões aí, tá, versões betas, principalmente, que você pode fazer o download e instalação e resolver esse problema do Zoom na câmera do aplicativo, tá? Então, a versão que estava dando problema era 2.21.13.28, a partir dela. Então, essas versões são as mais atualizadas. Vamos procurar a versão que estava dando problema. Vou clicar em Last. Vamos clicar em Next. Tem as versões aqui, ó, 2.21. No caso, a versão de 2.21, só a partir 2.21.13 é que estava dando problema. Vamos ver aqui. Clicar em Next novamente. Aqui, ó, a partir dessa versão aqui que estava dando problema. 2.21.13.28. Então, você pode baixar a versão aqui, ó. 2.21.14, tá? Ponto 16. Pode ser essa ou outras versões aqui, ó, anteriores, tá? Para você fazer o download, você vai clicar nessa setinha aqui. Vai ser direcionada para essa página. Você vai rolar até encontrar o linkzinho verde. Esse link aqui, ó. Tá vendo? Abaixo de variante, você vai clicar na versão. Vai rolar a página novamente e clicar em Download APK. Aí vai baixar o arquivo. Pode pedir para você habilitar as fontes desconhecidas. Você habilita aí. Fique tranquilo que não irá danificar o seu dispositivo, tá? Você vai clicar em OK e fazer a instalação normalmente, ó. Abrir. E vai fazer o processo de instalação. E, consequentemente, pessoal, depois de fazer isso, o bug aí da câmera, do zoom, vai ser resolvido. Como eu já mencionei no início do vídeo, a versão que está dando problema é a versão 2.21.13. E essa versão aqui que a gente está fazendo a instalação, é a versão anterior, tá? Prontinho. Instalação feita. Basta clicar agora em Abrir. E depois de abrir aí, pessoal, você vai verificar se o problema foi corrigido, tá? Vou clicar aqui no usuário. Clique na câmera. Vai clicar na câmera e verificar se o problema foi corrigido. Beleza? Ó, aqui está certinho, tá? Vamos estar com o zoom. Acredito também, pessoal, que é uma atualização do zoom 10x do WhatsApp. Deve ser aí uma atualização que o aplicativo está lançando e que não está 100% perfeito para utilização ainda. Possa ser que seja isso. E está vindo na versão que eu já mencionei, 2.21.13.28. Então, acredito que seguindo esse passo a passo, você vai conseguir resolver o problema do bug aí. Mais pra frente, assim que o problema for corrigido, você faz a atualização mais recente do aplicativo. Mas, por enquanto, você utilize essa versão anterior aqui até que o problema seja resolvido. Beleza? Então, é isso. Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Se você for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações que eu postar aqui no canal. Porque tem vídeo muito bacana para ajudar você e dar dicas de diversos assuntos. Deixe seu like, principalmente se o vídeo te ajudou. Comente aqui se algumas dessas dicas que eu dei funcionou, funcionaram ou não para você. Caso eu queira me seguir, minhas redes sociais estão abaixo na descrição. E fique saído no primeiro comentário com o grupo do Telegram para você não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo, então. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, então. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho